Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson e tá começando a semana em dois minutos. Bom, o lançamento do Assassin's Creed Unity foi meio problemático, né? Tinham vários bugs e tal. A Ubisoft tá ciente, assumiu o erro, se desculpou e por conta disso cancelou o Season Pass do jogo. O DLC Dead King será liberado de graça pra todo mundo que comprou Unity. E pra quem já tinha pago o DLC vai receber um jogo pra compensar. Esse usuário vai poder escolher entre The Crew, Far Cry 4, Assassin's Creed Black Flag, Rayman Legends ou Just Dance 2015. Os jogos de graça de destaque agora em dezembro são bacanas. Na PSN você vai poder pegar Deadly Premonition pra Play 3 e a galera da Live vai poder baixar o SSX pra 360. Bom, a galera que curte sofrer aí, os masoquistas de plantão, já tem um presentão pra abril, hein? Vai sair uma versão de Dark Souls 2 pra Play 4 e Xbox One. É o mesmo jogo, refeito, de novo, bonitão e tal. Vai conter todas as DLCs e um aumento de dificuldade nos inimigos. Que já é bem fácil, né? A Disney e a Microsoft se juntaram pra lançar um pack pra Minecraft. Pack de Star Wars. São 55 skins. Tem vários personagens, alguns se repetem, mas em outras roupas. Custa 3 dólares e é exclusivo de Xbox One 360. Ó, quem curte as séries da Telltale, aquelas séries em episódio, já pode anotar então que a semana que vem sai Game of Thrones. No dia 2 de dezembro sai pra PC e PL4. No dia 3 sai pra Xbox One 360. E no dia 4 sai pra iOS. A versão de Play 3 sai só no dia 9 e a de Android no final do mês. A banda Mega Driver, que é especializada em música de games, lançou um trabalho novo essa semana. É um álbum triplo chamado Double KO, que homenageia clássicos de luta, tipo Street, Mortal Kombat. As músicas podem ser baixadas gratuitamente no site deles. Os Amiibos foram lançados, hein? São aqueles bonequinhos da Nintendo que interagem com jogos, tipo Skylanders. A primeira leva dos Amiibos saiu em novembro com 12 bonecos. A segunda sai agora em dezembro com 6. E aí lá em fevereiro sai outra leva com mais 11 bonecos. E obviamente que eles não são vendidos no Brasil. Então se você quiser colecionar vai ter que importar. Bom, e pra finalizar, o Resident Evil HD foi lançado no Japão nessa semana. Enquanto a gente espera o jogo chegar aqui do outro lado do mundo, você pode assistir um vídeo da Monique, do Resident Evil Database, que é especializada na série. Ela já jogou e fez um vídeo comentado de gameplay e tudo mais, do lado do Maxon Lima, que é um fanático da série Especialista em Terror. E o vídeo ficou muito legal. Clica aí pra assistir. Outra sugestão de vídeo foi o Jogar e Visita, que a gente fez com os irmãos Piologo. A primeira parte do vídeo tá aqui, a segunda já vai entrar muito em breve. Clica pra assistir porque ficou muito legal a entrevista. Tá? E é isso aí. Deixa o seu joinha pra gente. Se inscreve no canal, caso não seja um inscrito. E a gente se vê na próxima. Tchau.